A CIDADE NO BRASIL O dia todo, o tempo inteiro Ouço tua voz, sinto teu cheiro Canto pra você, minha amada Minha coisa mais bonita Eu conto as horas pra te ver Pra ser domingo, todo dia com você Ficar na paz, ser bem mais Do que a gente pensou que ia ser Você chegou junto com a primavera Me fez alguém bem melhor do que eu era Você me trouxe o sol Me fez amar e ser feliz de novo Você é tudo que eu mais queria E foi enchendo minha vida de alegria Tirou da escuridão meu coração Que agora é um ar de amor O dia todo, o tempo inteiro Ouço tua voz, sinto teu cheiro Canto pra você, minha amada Minha coisa mais bonita Eu conto as horas pra te ver Pra ser domingo, todo dia com você Ficar na paz e ser bem mais Do que a gente pensou que ia ser Você chegou junto com a primavera Me fez alguém bem melhor do que eu era Você me trouxe o sol Você me trouxe o sol Me fez amar e ser feliz de novo Você é tudo que eu mais queria E foi enchendo minha vida E foi enchendo minha vida de alegria Tirou da escuridão meu coração Você chegou junto com a primavera Me fez alguém bem melhor do que eu era Você me trouxe o sol Me fez amar e ser feliz de novo Você é tudo que eu mais queria E foi enchendo minha vida de alegria Tirou da escuridão meu coração Que agora é um ar de amor Perdão minha vida de alegria Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?